Essa semana trouxemos flores e borboletas para encantar. Vem aí o bolo da semana. Com pasta de flores e um ejetor de borboletas, nós vamos começar a decoração do nosso bolo. Eu quero que as minhas borboletas fiquem bem curvadinhas, então eu vou fazê-las primeiro para que elas possam secar. Eu vou abrir a minha pasta bem fininha com o ejetor de borboletas. Eu vou cortando as borboletas, marcando, e eu quero deixar elas curvadinhas, assim. Então eu vou colocar elas numa posição que elas já fiquem curvadas. Eu tenho aqui uma régua, então eu venho aqui, ó, e já vou colocando todas elas assim e deixando para secar. E assim eu vou fazer com todas as minhas borboletinhas. Eu escolhi três cores de pasta e escolhi cortadores de sépala, de dois tamanhos diferentes, e vou fazer algumas flores com eles. Com pasta branca e um ejetor de bolinha, eu vou fazer um miolinho para as minhas flores. Com uma pasta verde bem clarinha, eu vou fazer algumas folhinhas com esse cortador de folha, pequeno mesmo. Eu vou deixar tanto as minhas folhinhas quanto as minhas flores aqui protegidas nessa pastinha plástica, enquanto eu faço o resto da decoração. As minhas borboletas já secaram, já estão curvadinhas. Aqui eu misturei um pouco de pó aveludado, rosa. Botei um pouquinho de pó perolado aqui, que eu quero clarear e dar brilho na minha borboleta. Com o pincel aqui e o pó seco, eu vou pintar todas as minhas borboletas. Pintei todas as minhas borboletas. Vou voltar ela aqui para o lugarzinho onde elas estavam. E agora a gente vai partir para o nosso bolo. Eu vou colocar aqui na minha palheta um pouquinho de verde hortelã, esse mais escurinho, e um pouquinho de verde limão. Eu vou misturar um pouquinho de álcool de cereais. Eu quero fazer aqui na borda do meu bolo uma pinturinha, como se fosse um matinho, vamos dizer assim. Eu não vou fazer essa pintura muito rala, não, porque eu quero que ela fique com uma corzinha mais forte. E eu vou usar pincéis assim, ó, longos. Vou passar o meu pincel aqui e eu vou usar só a ponta do pincel. Eu vou fazendo risquinhas para cima. E eu vou intercalando com esse verde mais claro. Pode fazer uns mais curtos, uns mais compridos. Eu uso só a ponta do pincel e vou jogando para cima e vou intercalando as cores. Completei aqui o primeiro andar. Agora eu vou fazer isso no andar de cima. Agora a gente vai começar a colar as nossas florzinhas. Essas florzinhas eu vou colar só no andar de baixo. Então eu vou começar aqui pelas menores. As minhas borboletas já estão aqui secas e pintadas. Agora a gente vai colar. A gente tem que ter o cuidado porque elas são bem fininhas e frágeis. Então eu vou passar um pouquinho de cola e vou começar a colocar ela aqui no meu bolo com cuidado. Esse foi o nosso bolo da semana. Um bolo com borboletas, flores, cores suaves e uma decoração para lá de delicada que com certeza vai agradar e muito. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!